Em uma das mais belas praias de Santa Catarina, a sua oportunidade de ter o seu apartamento próximo ao mar chegou. Além de ser uma cidade aconchegante e com paisagem de tirar o fôlego, Itapema também terá várias obras de melhorias e reestruturação, como os novos viadutos para trazer mais fluidez ao trânsito, o alargamento da faixa de areia com muitas opções de lazer e pontos turísticos, incluindo o novo mole, o novo calçadão estilo deck e a marina no canto da praia. A Embraede, uma construtora de referência nacional quando se fala de acabamento e excelência em apartamentos de luxo, traz o Latelier Concept Home, um projeto com alma esculpido para você na orla de Itapema. São dois apartamentos por andar, com 213 metros de área privativa, com opções de quatro ou cinco suítes e três e quatro vagas de garagem. Vista para o mar, churrasqueira a carvão, tudo isso a poucos metros do mar. O Latelier Concept Homes já é um sucesso absoluto de vendas. Se você quer reservar a sua unidade e saber mais detalhes sobre esse empreendimento, clique no link e nós vamos entrar em contato com você o mais breve possível.